E o momento de saúde do nosso programa? Recomendamos Dr. Marcos Vinícius Calisto. Da equipe da Dra. Tanua Brandão, vamos conhecer o Dr. Marcos Vinícius Calisto, que faz parte desse complexo que cura qualquer coisa nos dentes. Qual a sua parte aqui da parte dentária? É aquilo, na faculdade, né, os professores diziam pra mim, antes de você ser alguma coisa, você é dentista. Então eu, como clínico geral, atuo com prótese em outras áreas também. Prótese resolve qualquer tipo de dente? Tirar um dente? Arrancar um dente? É, a prótese é um recurso muito atual, que está entrando, né, é com muita força na odontologia, que a pessoa entra sem o dente e ela sai com o dente. Então é uma resposta muito rápida para as pessoas que querem um tratamento muito rápido. Existe um limite de idade? Não, tem casos na literatura, né, que crianças também, até recentemente de uma dentista, que crianças que nasciam sem o dente faziam uma prótese e essa criança teria uma prótese. Hoje em dia a gente sabe que não há limite de idade. É lógico que a criança, devido à formação dos ósseos, é necessário a manutenção dessa prótese. Existe rejeição? Não, o material é inerte, alguns materiais um pouco mais sofisticados, como a porcelana, e os materiais mais simples, como a resina acrílica, não há restrição. E essa capinha que você bota nos dentes, que eu já vi, né, o que é isso? Essas capinhas são as coroas fixas, né, porque antigamente fazia tudo de uma vez só, a coroa junto com o pino. Hoje em dia a gente sabe, para dissipar as forças, a gente bota o pino lá e a coroa, que no caso são as capinhas, né, são mais simples e melhores para o paciente. E voltando também para o lado das lentes de contato, que está muito em moda, que as pessoas fazem também não por apenas estética, como também como função. Porque a porcelana, a faceta, né, as lentes de contato, são nada mais nada menos que a cereja do bolo. É lógico que a pessoa tem que ver as cáries, as extrações, as partes protéticas, se for implante, fazer os implantes, e no finalzinho fazer as lentes de contato, que são a cereja do bolo. E a prevenção, a limpeza, o que é preciso fazer? A prevenção, como todo ser humano, até os dentistas, né, eu como tenho uma esposa dentista, também eu faço previsões com ela. Todas as pessoas precisam fazer, porque tem uma certa época, uma certa fase, que aquele restinho que fica ali, atrás do siso, não sai de jeito nenhum que você tem, que é o dentista, não tem para onde. Então, assim, o mais indicado você é o dentista de 3 ou a 6 em 6 meses. O mais indicado para as profilaxias, para as orientações e supervisões com o seu dentista. Rua do Catete? 204, 201. Aqui no segundo andar com a doutora Tanúbia e minha sócia, e eu, doutor Marcos Calisto. Pois é, um consultório que você entra sem medo nenhum e sai sorrindo. Qualquer problema, perdeu, vem aqui. Ganhou, pode estar em excesso, hein, cuidado. É isso aí, doutora Tanúbia Brandão, a cirurgia dentista dos artistas.